Nós temos como bandeira de pauta a modificação dessa legislação em três aspectos especificamente. O primeiro, a abertura da janela para os funcionários que não aderiram ao plano, tendo em vista que o seu artigo 9º, desde 2010, previa o prazo curto de 120 dias para os funcionários aderirem, então muita gente ficou de fora. Então é uma pauta de reivindicação antiga do sindicato que haja a abertura dessa janela para proporcionar aos funcionários que não aderiram ao plano, que façam parte dessa legislação. A segunda pauta de reivindicação na alteração dessa legislação diz respeito ao resgate da tabela salarial, que encontra-se defasada desde 2010, sem reajuste, passando grande número dos servidores, desses funcionários, a receber menos que o salário mínimo na tabela. A gente pode dar o exemplo dos GNOs, que estão recebendo o 11º nível, chega a receber R$ 901,01 no nível 1. Então, assim, isso é inferior ao atual salário de R$ 954,00, o atual salário mínimo vigente de R$ 954,00. E o terceiro ponto de pauta diz respeito à questão da criação da data base. Nós estamos aí propondo a alteração da legislação para a criação da data base, para que, após o resgate dessa tabela salarial, o salário do funcionário seja reajustado anualmente, assim como ocorre para os professores, de acordo com o índice inflacionário do período acrescido do IPCA. Nós, além desses três pontos que julgamos principais, nós também procuramos reduzir o tempo de progressão, passando a dois anos de serviço para que o servidor tenha direito à sua progressão. É outra alteração que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública está buscando junto ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho